Música O setor imobiliário no Amazonas fechou o primeiro mês deste ano com 241 unidades vendidas, um resultado de mais de 67 milhões de reais, de acordo com os índices do mercado imobiliário. Os imóveis de padrão econômico foi o de maior número de vendas brutas. Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, este ano indica uma boa opção para investir em imóveis, tendo em vista que o mercado vem mantendo preços muito atrativos para compras. A expectativa é que este ano tenha melhores resultados em relação ao ano passado. Isso mostra que as vendas estão sendo feitas com bastante qualidade, isso traz segurança para o mercado, tanto para o consumidor quanto para as empresas, que a partir dos últimos dois anos passou a ser mais criteriosa nos critérios de concessão de crédito. Isso fez com que os indicadores de destrato baixassem bastante e o que a gente espera que ao longo dos meses de 2018 venham reduzir ainda mais, voltando para alguma coisa em torno de 5% que seria natural para o mercado. Índices do mercado imobiliário do Amazonas revelam que durante todo o ano passado foram vendidos 2.736 imóveis novos, entre apartamentos, casas, empreendimentos comerciais e terrenos. Uma movimentação de mais de 800 milhões de reais. Para o setor, isso significa que o mercado não enfraqueceu diante da crise. O que a gente percebe é que o mercado se estabilizou. O Brasil passou nos últimos três anos pela mais séria crise registrada nos índices econômicos de todos os anos nessa série e mostrou que a gente passou com bastante inovação, com bastante reinventando os processos e exigindo bastante das empresas. Esses resultados indicam um ano otimista para a categoria. A projeção é de crescimento de aproximadamente 10%. Para os próximos meses, nós esperamos que realmente haja retorno dos lançamentos imobiliários e o consumidor que vai acabar se privilegiando também, tendo mais oferta de produtos e vai poder escolher de acordo com o seu bolso, com o seu gosto ou com a sua necessidade. A gente vê esses indicadores já muito mais fortes de que vamos ter essa retomada. Principalmente se avaliarmos os indicadores econômicos em relação ao recolhimento de impostos, que mostra que a economia está bem mais aquecida já nesse início de 2018. Música 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 Música